Meu pai bateu o carro, vou ter que ir para o hospital. Três amigos embarcaram em uma aventura. Ocorreram mudanças de destino. Animais de aguarão. Ele se mandou para o alegre de vazão. Nações? Torres. E desentendimentos. São ridículos, isso que tu é. Ridículo? O que é que tu falou para ela? Quer saber? Eu estou indo para Porto Alegre agora e pouco me importa de você. Talvez eu trate vocês do mesmo jeito, porque vocês são do mesmo jeito. No final, a amizade continuará a mesma? Não perca os últimos momentos da grande jornada de Partiu? Partiu? Vamos lá. Histórias do Sul. Último episódio da série Partiu nesta sexta, 10 da noite. Partiu? Estou perdendo?